Chegai-vos, ó crentes, Vinte jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da Glória, ó fim de adoremos, Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, o rei salvo. Ó coro celestes, plenos de harmonia, Unir-vos aos povos, cantai com fervor. Mandai os almas, glória nas alturas, Ó fim de adoremos, ó fim de adoremos, Ó fim de adoremos, o rei salvador. Com altos louvores, glória a Deus vendemos, Por Cristo que ao mundo desceu lá no céu. Ó fim de adoremos, 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 ó fim de Arecaninha, ó fim de adoremos. Obrigado.